O que é? O que é? Natasha A gente não tem um cantor que é mais maluco O que é? Vai, vai, vai O que é? De novo Levou na boca umas mentiras pra contar Vejou pra trás O que é? O que é? A cirografia tá ótima Leão Um dia a outro lugar Um dia a outro lugar Um dia a outro lugar Uma garrafa de cigarros Se amanhã a bodívia não roubava carros Era na bala agora é a Natasha O que é? Um dia a outro lugar 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 O mundo vai acabar E ela só quer dançar 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 Dançar Pernão do carro canta O que ela morreu? Não o o o o o o o E aí Cabelo verde, tatuagem no pescoço Feito com pecado Pra viver dentro do paraíso cobrido Qualquer balada, ele pega o perdido Um passo sem pensar Outro dia, outro lugar O mundo vai acabar Que ela só quer dançar Que ela só quer dançar Que ela só quer dançar, dançar, dançar Ele é um caos Ele é um caos Ele é um caos Ele é um caos